Mais umas ideias aí pra colocar, a gente tem aí o canal do YouTube, se você tiver alguma informação pra gente colocar sobre esses assuntos que eu falo aí de saúde, de moto, da comunidade motociclista, pode colocar aí no comentário que a gente vai fazer o vídeo, ou se for o caso a gente estuda o assunto, como colocar isso aí em prática, entendeu? E eu tô colocando aí pra pessoal assistir meus vídeos aí da minha viagem lá pro Chile, e eu não tô editando os vídeos, o pessoal fala, pô, edita, faz um vídeo só, não sei o quê, porque depende do seu interesse, tem trecho lá da viagem, que, meu, eu nem comentei, ó o impostório, ó, cuidado aí com o impostório você também, aí só pra comprar imposto um pouco, porque 50 por hora aqui, ó, eu tô, que é 50 por hora, se você passar lá, você é multado. E aí, ó, se eu não mandar 60, os caras me passam em cima. E, pô, eu andava aqui com o Fusquinha, foi inaugurado isso aqui, a 80 por hora, tranquilamente, nunca, nunca tive nenhum acidente, nada, nem um susto, não levei. E andava, e era freio a disco, não era freio a disco, não era freio a tambor nas quatro rodas, aquela porcaria do Fusquinha. E a gente tá aí, ó, vivo, sobrevivi a isso aí, então coloca 50 por hora ali, é única e exclusivamente pra multar. Cuidado você aí, que tá dirigindo seu carro, sua moto, porque, deixa eu ver, colocou 50 por hora na marginal. 50 por hora pra quê? Pra multar, cara. Porque não vai melhorar o trânsito. Se o cara vai mais devagar, quer dizer, vai ficar mais tempo lá, então vai piorar o trânsito, não vai melhorar. Não tem como melhorar o trânsito ali, porque você tem aquele volume de carro pra andar. 60 por hora. A gente, não adianta falar, ah, é a Dilma, não adianta, não adianta, é o povo, é o povo que aceita isso aí, rapaz, é o povo. Não é, não é, não é, pode mudar, pode ressuscitar o Getúlio Vargas lá, que não vai melhorar o, 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 o direito trabalhista. Estão tirando tudo, tudo que tem de, de benefício social do povo. O povo fica quieto, cara, o povo fica quieto. Você vê, eu não posso portar uma arma, mas o bandido pode. Se eu matar um bandido, eu vou preso. Mas o bandido pode me matar, não acontece nada, cara. Ele vai preso, no outro dia ele tá solto. O crime organizado, que o cidadão de bem não pode se organizar, mas o crime se organiza. Então é isso aí. Estou falando isso aí, como um desabafo, eu sei que não vai adiantar nada. Aí o cidadão põe a porra do caminhão pro lado de cá e fudeu, né? Pra onde que eu vou agora? Vem. Ah, não vim. Não tem nada aqui, a gente vai estar andando e o cara... Então é isso aí. Aí o cara não sabe andar na direita, tem que andar na esquerda. Aí eu tenho que passar ele pela direita. Ah, não pode, tem que andar 30 por hora aqui. Aí põe o cara com a pistolinha aí, mutando o povo aí. É triste, é triste. Ah, mas o cara da pistolinha tem que trabalhar. Ah, é ser manicure, cabeleireiro, mas não se põe num trabalho desse não, velho. Isso é uma vergonha pra você que trabalha num serviço desse, cara. Fica multando os pais de família e os bandidos estão aí tudo soltos, que não tem polícia mais. Eu atravessei a fronteira lá, não encontrei um policial da Polícia Federal, cara, do lado brasileiro. O que que é isso, cara? Entregar o nosso país aí pra bandidagem. Então, ó, fica aí o desabafo e, meu, cuidado com a multa, porque é única e exclusivamente pra multar que tem essa fiscalização eletrônica. Não é pra educar ninguém. Andei na Argentina lá, 130 por hora lá, o povo anda e não tem acidente. Porque o povo sabe dirigir, caramba. E acabou. O povo sabe tudo isso. E andei na Argentina e não vi um acidente. E lá a rodovia sai andar a 130. Tá lá, tem que ver se pode comprovar isso. Aqui os caras não conseguem andar a 60. Por quê? Tem muito obstáculo, tem muita coisa errada. Lá não sinaliza... Eu fiquei com vergonha. Porque... Quando eu fui abordado por um policial, o policial falou pra mim, ó. Aqui toda... Sabe por que você pode dirigir aqui? Toda legislação sua é igualzinho aqui. Só tem duas placas que não tem aqui. Curva perigosa à esquerda e à direita. Porque aqui não se admite erro de engenharia. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. E é isso aí. Bom, vou ficando por aí. Aqui é Brascubas, Mogi das Cruzes. Tá ameaçando chuva. O povo já fica com a pulga atrás da orelha. Porque aqui, qualquer chuvinha desmorona aqui. Então é isso aí. Se você... Se você assistiu meu vídeo até aqui, tem mais desabafo meu, tem comentários sobre saúde. Eu não tenho nenhuma programação pra seguir. Então, aí você vai assistindo. O vídeo que você achou legal, divulga com os seus amigos. Se você não gostou, mete a boca mesmo, porque tem que comentar. Entendeu? Pode colocar lá que eu aceito crítica construtiva, destrutiva, tudo que a gente quiser. Isso é um canal livre. É um país livre, por enquanto. Porque a ditadura democrática tá querendo derrubar essa liberdade nossa. Então, cara, a única corrente, ó, a única corrente que liberta é a corrente da moto. Olha lá. Vai naquela corrente da moto, ela te libera. Tem a bunda numa moto e vai rodar. Tira esse bundão gordão de seu cara e tudo que eu fiz a vida. Aproveita essa liberdade, cara, que a moto te dá, com cuidado, com respeito, respeitando o próximo, respeitando sua saúde. Meu, isso aí é questão de bola. A gente precisa de cuidar mesmo. E é isso aí. Obrigado.